Fala ai galera do canal, beleza? E hoje eu estou aqui para mais um vídeo E hoje eu estou aqui nesse Bad Wars Então eu espero que vocês gostem E deixe o like, se inscreva no canal E ative o sininho para receber todas as notificações Então né gente, já entrei aqui na partida Agora, deixa eu ver, eu vou esperar os caras pegar bloco E eu vou esperar aqui, aí eles vão fazer a ponte Nós vamos lá para o meio Para pegar a esmeralda Então vamos fazer aqui Olha gente, deixa o negócio aqui Olha gente, o tanto de pessoa que está aqui Aqui eu, aqui eu, aqui eu pulando Aqui tem quatro, eu sou o time amarelo gente E aqui tem quatro pessoas Aqui tem três pessoas aqui É, para pegar ferro e ouro E tem uma pessoa fazendo itens Eu vou fazer aqui, claro né Uma espada E, não, primeiro Deixa eu ver Vou fazer bloco Eu vou deixar para fazer bloco depois Vou cair aqui gente, ó Uhul Caí É, caí e perdi meus itens gente Meu Deus do céu Agora, o Zô está negociando ali Deixa eu pegar aqui ferro e ouro Que eu caí ali Querendo mesmo né gente Mas eu pego aqui Ei, dá licença mano É, o cara fica aqui Sendo que eu estou pegando as minhas coisas E ele vai lá de ousado Vai lá e fica também gente Meu Deus Agora gente, para fazer uma TNT Nossa, custa três aí Esmeralda Agora eu vou fazer aqui bloco Agora eu vou Para Nossa gente, eu vou bloco aqui Agora né gente Eu vou ir correndo aqui Porque É, o cara já fez a ponte Para mim ir para cá Tipo assim Aqui é um bocado de ponte Para você chegar aqui E você ter que derrotar as camas Dos seus inimigos Agora eu vou derrotar esse cara aqui de azul Esse azul aqui Porque ele derrotou meus amigos Isso não é justo E eu vou correr gente Porque ele vai me derrotar Gente, ele me pegou Meu Deus Gente, agora Vou renascer aqui Ah não Vou deixar os blocos de lado Bugou aqui O cara bugou Agora eu vou ir lá Vou ir lá Bora correr Corre, corre, corre Nossa gente O azul está lindo O azul a Será que ele desceu gente Ele desceu Pegou meus itens e foi embora Olha gente Nossa gente Eu caí aqui Eu tomei só um pouquinho de dano Levou três de vida Olha o cara de azul ali Não gosto dele Peguei aqui Quantos? Deixa eu ver Vou pegar aqui as esmeraldas Não peguei O cara está ali parado O cara ficou doido gente Olha Nossa Você saiu aqui gente Desculpa É porque Saiu aqui Agora eu vou Deixa eu entrar aqui de novo Na partida gente É porque É assim mesmo Quando a gente está jogando É isso daqui Sai É normal Agora Vamos entrar aqui Espera aí gente Já está entrando Demora só um pouquinho Vamos entrar aqui de novo Agora gente Já esperamos Agora Espera Agora né gente Vamos esperar aqui entrar Já está entrando E vai entrar Vamos ver se entrou Nossa Me pareceu isso Agora Entrou gente Agora vai entrar Um Um Dois Três E vai Está cantando a musiquinha Gente Está carregando Vamos esperar aqui Pronto Já apertei De uma vez Agora Agora Vamos ver aqui Vamos esperar aqui Olha A gente Dá para pegar Coisa aqui Só deu para pegar Um Ganhei Sabeu Uma coisa Pontei aqui Na partida Olha O cara Ganha Esponja Olha Essa esponja Tipo assim Uma coisa De branco Tinha De novo Gente Meu Deus Vai dar muito Bloco Não gente Já tenho Ainda bem Mas eu vou fazer Mais Que vai ser Muito bom Já tenho Bloco Ai gente É a esponja Já saiu Gente Tipo assim Quando a gente Vai quebrar Nossa gente Eu caí Meu Deus Ai Vou cair aqui Gente É Cair Para você Querer Mas eu vou fazer Bloco aqui De novo Pega aqui Bloco Pega bloco Vamos pegar aqui Bora pegar Pronto Pegamos Agora Vou Fazer aqui Deu 32 Dois Olha Os caras Já estão fazendo Ali Eu não sei Quem jogou Essa bomba Aqui Foi muito Besta Gente Quem jogou Aqui Alguém Alguém deve ter jogado Gente Essa bomba Então foi O próprio Cara Que estava fazendo Essa ponte Que jogou Mas eu vou continuar A ponte Ainda bem Que eu Não estava Reconstruindo Do começo Gente Porque se eu Tivesse Continu Ainda Desde Lá Eu Não Estaria Aqui Não Agora Eu vou Aqui Né Gente O cara Do vermelho Já foi Vambora Agora Né Vamos Aqui Vamos Vamos Deixa Aqui Gente O cara Muito Bem Se ele Deu Um Bloco Agora Eu vou Pegar Ali Não 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 Gente Ele Vai Pegar Não Agora Vamos Pegar Aqui Ah Não Deixa Eu Ver 4 Segundos Para Que aí Esmeralda Gente Só Nós Que Está Aqui Será Que O time Azul Vai Vim Para Cá Gente Olha Falta 20 Não Sei Quanto Segundos E Aqui Falta Quanto 18 Olha Gente O time V Está Vindo Para Cá Vamos Atacar Vamos Esperar Ele Vim Falta 3 Segundos Toma 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 Eu já Vou Bater Nele Gente Toma 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 Não Gente Ele Me Matou Meu Deus Eu já Estou Muito Ruim Agora Agora Vou Pegar A Boca Peguei Aqui E Vou Fazer Mais Pronto Fiz Agora Né Gente Eu Vou Correr Para Lá Porque Um Cara Do Time Verde Já Chegou Ali E Já Morreu Gente Porque Os Outros Caras Ali Bateu Nele Agora Vou Matar O Verdão Aqui Isso Verdão Vem Nossa Ele Sabe Um De Ferro Agora Né Gente Deixa Vim Aqui Pega Aqui Deixa Ver O Segundo Agora Né Gente Tenho Trinta E Dois Blocos Coloquei Um Aqui Agora Né Gente Ganhei Aqui Um Esmeral Esmeralda Agora Vou Aqui Noutra Coisa E Pega Esmeralda Ah Não Gente Escarra É Demais Agora Vou Pegar Aqui Deixa Eu Esperar 15 14 É Não Será Que Vai Vai Deixa Eu Ver Agora Vai É Vamos Esperar Que Caia Esse Número Aqui Meu Deus Eu Negociei Em cima Eu Coloquei Essa Olha Em cima Peguei Agora O cara Saiu Dali Eu Vou Poder Pegar Só que Não Caiu A Meu O O O Cara Verde Ele Tá Aí Não Gente Ele Derrotou O Amarelo Chaco Toma 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 Gente Derrotei Pronto Tô De boa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Gente Tô Derrotando Esse Cara Aqui Do Vermelho Vem Vem Sai 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 daqui Dois Contra Dois Gente Olha Caiu Um Aqui Só que Ele vai Morrer E Gente Agora Eu vou Cor Ah Não Gente Tem Alguém Aqui Não 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 Gente O Cara Me Pegou Tô Muito Tô 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 Muito Rui Agora Fazer Uma Espada Muito Melhor Meu Deus Minha Espada Tão Lixo Pegar Aqui Sete Ouro Porque Dá Pra Fazer Uma Espada De Ouro Agora Eu vou Pegar Aqui Vou Fazer Blocos Fiz Agora Vou Jogar Ali Olha Gente Um Dois Três E Vai Vai Agora Agora Eu vou Corre 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 Ah Não Gente Eu caí Meu Deus Eu tô Muito Rui Até Um dia Eu vou Fazer um Vídeo Aqui Porque Eu vou Tá Muito Mal Vou Quebrar Um Bocas De Cama Mas Hoje Eu tô Pior Tá Aqui Agora Né Gente Eu Pega Aqui Fazer Espada De Ferro Né Gente Que Nossa Vamos Esperar Que O cara Pega Bloco Aqui Pra Colocar E Não Tem Como A gente Passar Aqui Vou Ter Que Fazer Bloco Ai Gente É Gente Tá Duro Viu O Bloco Porque Bloco É Muito Importante Que Fiz Fiz Uma Maçã Dourada Agora É Eu Vou Deixa eu Correr 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 Fiz Aqui Devagarinho Vou Vem Aqui Coloca Agora Vamos Colocar Aqui Né Gente Agora Agora Vamos Vem Aqui Agora Quem Vem Aqui Eu Só Vou Dar Espadada Não Vou Deixar Ninguém Sera Aqui Sera Que Eu Vou Descontar Aquele Vermelho Eu Vou Vou Gente Vou Descontar Muito Feio Agora Deixa Quebra Aqui Só Pra Tentar Enganar Ele Só Olha Que Que Fale Uma Maravilha Agora Gente Sabe O que Eu Vou Fazer Espada De Diamante Corre 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 Deixa eu Vem Aqui Agora Espada De Diamante Queijo Eu Só Vou Dar Uma Espadada Pronto Fazer Aqui Armadura Armadura É Uma Coisa Boa Fazer Fiz Aqui Agora Agora Vem Verdão Vem Verdão Vem Verdão Vem Vem Sai 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 Matei Agora Eu preciso Recuperar A Vida Gente É Eu preciso Recuperar Ele Agora Vamos Lá Por Enquanto Correr Não Gente Se eu Correr Eu Não Recupero A Minha Vida Meu Deus Já Tô Com A Vida Boaz Né O Cara Do Vermelho Tá Vindo Não Gente Pensei Que Ele Tava Vindo Senão Estaria Ferradão Amarela Aqui Amarela Amarela Agora Deixa eu Vou Fazer O Nevo Aqui Agora Fiz Volto Agora Gente Já Não Tem Nenhuma Cama Destruída Vou Ali Vou Ali Deixa eu Correr Ali Corre 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 Vem Quem Vem Aqui Eu Só Vou Dar Espadada Vem 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 Matei Gente Matei Então Foi Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado E Tchau